Bom dia, a Plaga tá sofrendo ali com o portão E a gente... Aquele aí tá entortado embaixo, eu acho, né? É, eu não sei o que que aconteceu com o que tá agora Ah, eu também não sei o que que aconteceu Que horas são agora, mãe? 7h34 A gente tá indo levar a mamãe no médico Mamãe, dá um oi aqui, mal educada Oi, gente, tudo bem? Ó, não tá nem aparecendo, vem aqui na frente Hoje eu vou me curar das minhas dores, meu Deus, obrigada Vai se curar das suas dores? Lá em Balneário, que vai ver só Tá com dor aonde? Conta Ai, dói em tudo, nos ombros, nas mãos, no espulho, no cotovelo, no antebraço, em tudo É fibromialgia, né? E dói tudo, gente Menos na perereca, né, mãe? Não, não Aí a gente tá indo pra Balneário, que ela tem que fazer a consulta dela lá, né? E a gente vai levar ela, a gente vai passar em alguns lugares Que ela tem que passar também, pegar remédio da cachorra A gente vai passar na feira também, quero comer pastel Ai, hoje é dia de pastel, gente Gente, essa feira a gente já trabalhou nessa feira, né? Muitos anos atrás, quando a gente ainda trabalhava fora, né? A gente trabalhou nessa feira, a gente acordava 5 horas da manhã Pra tá lá às 6, era às 6? Não, a gente acordava 4 pra tá lá às 5, pra começar a preparar as coisas A preparar a máquina do caldo de cana, pra daí abrir 5 e meia, pra daí... É, pra poder atender Daí a gente trabalhava até meio-dia, 11h40, meio-dia por aí E aí agora a gente vai lá comer um pastelzinho, porque o pastel, gente, sempre foi muito gostoso Desde a época que a gente começou a comer lá e começou a trabalhar lá depois Tudo mentira E a gente tá indo lá, porque, meu Deus, aquele pastel de frango e o de carne, eu sou muito apaixonada Você vai ter que pegar o de carne Chega lá e fique na falação, né? É, enfim Aí, tamo indo pra Balneário Depois a gente volta, tá bom? Já falou, minha querida? Eu vou ser o próprio meme aqui do teu lado Agora eu vou tomar uma água, porque eu tomei o remédio que não desceu ainda É, e a mãe só fica no celular, só, viciada É, viciada Tô mandando o endereço da locação lá É, tu vai ver Gente, olha só a acerração que tá Nossa, muita Já grava aqui também, por favor Estranhão, galera Tá assim, ó, a Flávia gravando com a câmera e eu pedindo pra... E eu pedindo aqui pra ela gravar com o celular Ô, mãe Olha só Daqui a pouco eu vou te deixar lá no médico, né? Tá? É... Chegando lá, tá? Tu fala pra ele direitinho tudo que tu tá sentindo, tá bom? Tá? Não é pra você pegar e, sabe, não falar as coisas, entendeu? Se tu quiser, eu entro junto contigo, tá? E falo pra ele, tá bom? E se ele não te atender, eu faço um bafão lá dentro, tá? É uma médica, né? Ah, é uma médica? Mesmo assim, não tem problema, tá? Se ela não te atender, eu faço um bafão, tá? Então tu fala pra ela direitinho Fala assim, ó, o que que é pra tu falar? Chega lá e fala assim, ó Por que tu tá rindo? Por que que tu tá rindo? Ai, eu não falo, quem sabe não fala, eu vou no médico Olhar pra cara dele Não, é pra tu falar direitinho Tem que falar o que eu tô falando Não, tem que falar o que eu tô falando Tem que chegar lá e dizer, ó Eu sinto muita dor nos meus braços Que eu não me aguento mais Fala, eu sinto dor nos meus ombros Nas minhas mãos, tudo Tu fala isso pra ele, tá bom, mãe? Tá, tá Pra ele te dar uma injeção, tá? Tá bom? Porque se ele não te der uma injeção, já sabe, já É chata Gente, nossa, que sal maravilhoso A gente parou aqui na Débora Pra dar oi e a gente vai tomar um cafezinho, né? Eu cheguei lá na Débora, não tô oferecendo nenhum café E a gente vai fazer já Ah, tá Aí, ó, gente, tomar um cafezinho Só pensa isso aqui, Débora Não adianta ficar botando coisa aqui pra cima Eu vou comer uma bolachinha dessa ali, ó Eu não quero comer, vou comer na feira É pão, mãe Ai, pode ser É uma delícia Começar um pedicinho Ó Eu vou comer metadinha, quer metade, Fá? Come, é uma delícia esse pão Ah, esse pão é bom Eu ouvi o pão Ó, é da Vicky Bolt Nossa, é o melhor pão que tem Esse pão é gostoso mesmo Nossa Vamos ver o look Nossa, eu não enxergo daqui Deixa eu ver Olha o look dela pra ela ir na festa Ó, bonita o look, né? Mas eu perdi o cinto agora Agora eu tô louca por causa do cinto Eu perdi o cinto Que eu ia levar pra apertar Vai arrasar Esse cinto aqui que ele tem Aí eu vou usar um couturno Ah, vai ficar lindo, né? É verdade Couturno também Será? Será? Eu vou provar a bota Vou provar a bota pra ver como é que fica Aquela bota é linda Eu nunca usei Eu comprei o ano passado Gente, a Fátima é muito consumista Ela compra as coisas e não usa Depois fica vendendo pros outros O bota do valor Diz que pagou isso na bota Não, tá certa Tá certa Isso se chama negócio Eu não tô cobrando nem um real a mais Nem um a menos Porque é pra ti É o que eu paguei Mas geralmente ela cobra A Jamile tava comigo Quando eu comprei A Jamile sabe O golpe tá aí Cai quem quer Né, Fafá? Vai tomar banho Sim Ô mãe, agora sério, tá? Você chega lá e fala tudo as dores pra ela, tá bom? Ai, ai Eu não sei Eu sou muda, eu Não, você tem que falar tudo as dores certinho pra ela Já falei Tu quer que eu entre lá contigo? Hein mãe? Tu não larga esse celular, né? Dá diferença? Tu não larga esse celular, né? Vamos largar um pouquinho o celular? Eu acho melhor a Júlia entrar com... Não precisa Ah não, eu venho quantas vezes essa médica Dá licença Aonde que é o médico, hein? É aqui Já passei Ai, quando não me diz Eu não sei onde é que é o médico Nossa, aqui vai ser a casa da criança A coisa mais linda, gente Tá calor demais Paz, paz e amado Gente, enquanto a Fátima foi ali, né? Na consulta dela Gente, eu tentei pegar na mãozinha dela e levar ela lá dentro Mas ela ficou brava As ideias, né, amor? Enquanto ela tá lá na consulta A gente tá aqui preenchendo um monte de formulário Fazendo algumas coisas Pegando media kit, alterando media kit, né amor? Que somos trabalhadoras Enquanto a gente aguarda A gente trabalha Isso é o lado bom da gente trabalhar com celular Né, amor? É verdade Porque daí a gente pode trabalhar em qualquer lugar, né? Isso aqui ela me deu Se eu precisar de um atestado médico Pra entrar na perícia Pra mim vir aqui e pegar aqui com a enfermeira Ah Tá? Mas enquanto eu tô no... É pra mim perguntar pra advogada Se eu posso entrar com isso Mas ela disse que acha que não, né? Porque eu tô... Chegou da consulta agora, gente Ela tá com anemia Falta de vitamina B, né? Anemia B12 é falta E B12 é igual eu Nossa, é igualzinho eu Eu também tô assim Chegamos aqui na pera, amor Tô com fome Eu também Tá com fome, né? Nossa, tô com muita fome Olha o carro através Eu estou com muita fome Eu acho que eu vou comer uns dois pastéis Pra matar a saudade de comer pastel Meu Deus, esse pastel é muito saboroso A gente só tinha errado a rua Porque a gente achava que era na rua 600 Mas na verdade é na rua 200 A pera Gente, olha o tanto de coisa legal Quer ir aqui pegar um censo? Meu Deus, tem um monte de duende Um monte de coisa Legal? Vamos comer que eu tô com fome Gente, estamos comendo já o pastel A massa é muito boa Tá bom esse daí? Muito bom É do que o teu? Palmito Peguei o de pizza E ela pegou o de carne Vamos lá então Não tinha o de frango, cara Tô chateada Pega a Coca Não tinha o de frango Eu estou com desejo de comer o de frango Mas não tenho Gente, a Flávia Peguei e comi o pastel A Flávia tá segurando as cocas E a minha mãe comprou um negócio aqui Deixa eu mostrar Murcilha, minha infância Murcilha você comprou? Coisa da minha infância Segura aqui Olha só, gente Vou mostrar pra vocês o que ela comprou Isso daqui Vocês já comeram isso daqui, gente? Mãe, o que é murcilha? Murcilha é uma coisa cozida Feita do porco Feita com miúdo de porco Que eu amo, adoro É matando saudade da minha infância Eca Mas tu nem sabe de onde que vem esse miúdo? Ou tu sabe de onde é que vem esse miúdo? É porque são gente lá de Tucuranga Lá do sítio De lá da Serra Que faz essas coisas Ah, então tá bom Olha aqui tem vários queijos Tem galinha, caipira aqui Vamos ver se a mãe quer comemorar alguma coisa Olha aí, galera Ela só vai olhando Só vai de butuca Olhando de um lado Olhando do outro Pra dar o bote, ó Tá vendo? Ela vai analisando, né, Flávia? Ela só vai analisando, só Olha lá, ela chorando Não precisa chorar, mãe Não precisa chorar Não precisa chorar Ah, mãe Olha o cachorrinho Bonitinho, né? Que lindo Vai assustar o cachorro, mãe Olha ali Vai comprar o que, mãe? Não, a Flávia nunca comeu, mãe Vai na aproximação Passa onde? O que? Nunca comeu galinha caipira Pra saber se gosta ou não Tem que beijar? Tem que chegar bem Mas eu não lembro Mas você nunca comeu a da mãe É verdade? Não tá comendo a tua mãe É, a galinha da mãe é diferenciada, né, mãe? Nossa, mas tem um monte de coisa de queijo, ó Um monte de barraquinha de queijo Olha, mas essa aqui parece que tem mais queijo do que a outra Cadê a Flávia? Achou Achou Estou procurando você e nada Olha, olha aqui Manha, manha solonial Ai, meu Deus, a tapioca Eu falei pra você que tinha tapioca Que a gente ia comer a tapioca Ai, será que a gente vai aguentar? Vamos pegar uma doce? Vamos pegar uma só Uma doce? Não, o nosso... Tudo que eu como já era, né? Porque depois que a gente começou a fazer déficit dieta A gente não tá aí comendo mais nada Não tá comendo mais nada Olha lá, agora a mãe foi atrás do frango caipira, ó Ela viu uma placa Uma plaquinha gigantesca Que dá pra ver daqui O tamanho já ia ficar louco se ela queria ver Já ia, já Não deixa nem ela ver esse cachorro Ela vai querer pra ela Tá, a gente vai pegar do quê? Vamos ver aqui os sabores Aqui, ó, tá os sabores, ó Ah, chocolate, né? Chocolate Pode ser um chocolate Chocolate? Uhum Moça, eu quero uma de chocolate preto Tá bom? A gente vai e já volta, tá, moço? Quer pagar já, Flávia? Porque da última vez lá no pastel Você foi embora Ajuda a tua mãe lá Ah, mãe, chama a Flávia Não chama eu Eu que sou filha dela, ela não chama Olha um ovinho desses Olha o ovinho dele Nossa, mãe Tu vai comer Tu vai ter coragem de comer o ovo dele? Olha aqui Então leva, então Leva Olha ali o cachorro Olha o cachorrinho É uma menina Não é não Tu não sabe? Ah, é a trimania É verdade Deixa eu preencher Tá bom A Flávia vai pegar a premiada, hein, moço Não, precisa É, moça, não pega não Porque a premiada vai ser nossa É, já era Já era, já Ó, gente, a nossa tapioca ficou pronta E agora eu vou pagar É, moça, é bom tu cobrar, viu, moço? Porque senão o capaela ia embora Né, Flávia? E aí? Deixa eu mostrar Maravilhosa Olha aí a nossa tapioca Quentinha Tá uma delícia Olha aqui Quanto chocolate, né Minha mãe já tá enchendo o saco da mulher aqui, ó Perguntando como é que faz carne de sol A Flávia, ela não queria Agora não para de comer Ela me dá a parte com menos chocolate Me dá a parte com menos chocolate Anda, amor Meu Deus Se babasse toda Ainda bem que caiu no chão Não na camisa Agora a gente vai entrar nessa loja bonita Olha aqui, Fátima Que bonita e santa, ó R$1,99 A gente só vai olhar Eu vou olhar Tá dentro da loja De loja A gente compra um incenso Só pra dizer que tem Olha quanta pedra, gente Eu adoro essas pedras Cada pedra tem o significado Vocês sabem, né Não, gente Olha que lindo esses formatos Olha só que lindo esses formatos E tem até um coração, ó Parece um brigadeiro Que lindo Parece um brigadeiro Vamos olhar A gente vai pegar um incensinho Amor, é desse aqui que a gente precisa, ó Que não cai os negócios pra fora Quanto é que tá, será? Três Ó, R$9,00 Ou é R$69,00? É R$19,00 Ou R$69,00 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 Gente, vamos ficar só querendo Vou pegar só o incenso mesmo Ó, tem um monte de ervas aqui, ó Tá vendo? Barba de velho Sucuripi Sucupira Não sei nem pra que serve isso aí Gente, olha a diferença Olha a diferença do tamanho Do incenso normal pro grande Deixa eu medir Olha o tamanho da cabeça da Flávia Eu tô me sentindo Tá me tirando, é? Dá isso que não tá cara Vem quantos esse aqui? Ah, não sei, devia vir no mínimo R$75,00, né? Eu acho que nem diz Não tem, não conta Eu acho que já não diz Ó, eu gostei desse aqui Que ele é contra o olho grande e inveja A gente precisa muito disso aqui Esse aqui é do santo, ó Santo das calças Calças urgentes Calças urgentes Eu vou levar esse aqui Olha só esse aqui, Júlia Esse aqui, ó Incenso da riqueza Esse aqui R$8,00 Removedor de obstáculos, ó Vamos levar um removedor de obstáculos Que a gente... R$8,00 A Flávia só quer comprar, né? Ela vem assim Ah, vamos comprar esse daqui Tá, mas quanto é que tá assim? Ó, Supremo Anjo Supremo, ó Tá, mas quanto é que tá? R$8,00? R$8,00 Ó, esse aqui, ó Alegria, paz e amor Tamo precisando Humildade tamo precisando Você não é humilde Não, você, Fátima, não é humilde Olha só Esse aqui é pra tranquilidade Saúde E longa vida Esse aqui é pra Fátima Aqui, ó Saúde Você tá precisando de muita saúde na tua vida Porque você só sente dor? É verdade Não, mas ela precisa de longa vida E longa vida é pra tudo? Ela vai virar uma anciã Uma anciã Esse aqui é afrodisíaco Vamos levar, amor? Vai que aumenta a libido Olha, gente Gente, eu comprei esse incenso aqui, ó Removedor de obstáculos Pra tirar tudo que tem, né Que esteja nos travando em alguma coisa E o que mais, Nata? E também comprei esse incenso aqui De lavanda, galera Esse aqui é daquele incenso Que faz a fumaça por baixo, entendeu? Então tu vai reto aqui, ó Não, não vou ir por Itajaí, não Vou subir, tá vendo? Então tu vai subir ali, ó Isso aqui A injeção eu vou deixar pra tomar lá Se é o ventilador É? Então tá bom E ela falou pra mim Que eu tenho que me cuidar com o meu cígado No caso do corticonte Ó, gente Isso aqui é um incenso, ó Vocês já viram esse formato de incenso? Desculpa Tô tentando falar Vai meia hora Olha, 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 mãe Brigando com a gente Desse porte Ó, gente Isso aqui é um incenso, tá vendo? Então, mãe, aí Cala a boca Não deixa eu gravar, caralho Tá vendo, gente? Aí você coloca em cima do negócio E ele forma uma cascata de fumaça Eu vou tentar fazer hoje Pra mostrar pra vocês como é legal Vocês já viram isso? A gente acabou de presenciar uma briga, né amor? Uma agressão, né? Daí a gente gravou um pouco A gente mandou pra ela no WhatsApp Pra ela fazer uma medida protetiva, né? E aí um monte de homem lá Um monte de marmanjo Ninguém ajuda Eu falei, eu falei assim Ó, é incrível que eu tô vendo um monte de homem aqui Vendo a mulher apanhar E ninguém faz nada, ó Vocês estão de parabéns, eu falei? Que palhaçada, gente Olha, isso aí é muito foda, cara Porque é só mulher por mulher mesmo E aí o dono do estabelecimento Veio falar que o cara não trabalhava lá Mas os outros meninos que estavam lá atrás Quando eu perguntei Eles falaram que ele tava trabalhando Olha Então, tipo assim O dono quer passar pano Claro que quer Ó, aqui, ó Foi quando ele derrubou ela Que eu percebi que era uma agressão Ele derrubou ela Dá o play Ó, tá vendo? Ela tava se levantando Aí ela revita, né? Começa a bater nele Ele começa a pegar as coisas dela Aí aqui, entre aspas, né? Ele tá se defendendo E olha o tanto de homem olhando Aí ele catou a sacola dela Jogou fora Daí nessa parte eu não tava conseguindo focar Aí ele pegou ela, ó Tá vendo ali? Agora ficou mais longe, ó Um monte de homem ali Ninguém faz nada, cara Aí a Júlia foi lá, ó E ele jogou a bolsa dela longe, ó Aí eu fui lá ver o que que tava acontecendo Aí eu perguntei Vocês não tão vendo a mulher apanhando? Tu perguntou o que pra ela ali? Eu perguntei pra ela Onde é que tá a tua bolsa? Perguntei se ela tava bem Se ela precisava de ajuda Aí ela falou que queria que chamasse a polícia E foi o que eu e a Flávia fizemos, né? Sim A gente ficou lá Mandamos o vídeo pra ela E infelizmente a gente não pegou a parte dele Empurrando ela no chão Mas, cara Foi uma cena assim, chocante, sabe? Ele pegou ela e jogou assim, ó Muito louco, gente Tristeza, né? Mudando de assunto Agora eu vou mostrar pra vocês A cascata Que eu já mostrei em um vídeo uma vez Tá vendo essa coisinha branca que tá aqui, ó? Já é a fumacinha Tá vendo ela descendo, gente? Isso aqui é do incenso Olha que genial Olha aí, vai descendo Aí desce por aqui E vem parar aqui embaixo, ó E o vídeo foi esse, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Um videozinho bem longo Como vocês gostam E se você gostou Já sabe que eu vou deixar uma hashtag agora no final, tá? A hashtag do vídeo de hoje é Pastel Comenta muito Deixa muito like aí E aguarde os novos vídeos Tchau, tchau